Puxa que eu vou indo junto Quem fala primeiro Fecha esse olho Pra sentir Anda que eu vou indo atrás Quem ama primeiro Nesse sufoco De não dizer Tem prazo, selo, validade Limite, tem fronteira Audácia contra desafio Vaidade, busca uma maneira Cama, foto rasgada Volta esse fio, meu amor Eu quero ver você Fala que é de verdade Que a realidade poderia ser Menos cruel Comigo e com você Puxa que eu vou indo junto Quem fala primeiro Fecha esse olho Pra sentir Anda que eu vou indo atrás Quem ama primeiro Nesse sufoco Nesse sufoco De não dizer Tem prazo, selo, validade Limite, tem fronteira Audácia contra desafio Vaidade, busca uma maneira Cama, foto rasgada Cama, foto rasgada Volta esse fio, meu amor Eu quero ver você Fala que é de verdade Que a realidade poderia ser Menos cruel Comigo e com você Comigo e com você Comigo e com você Comigo e com você Comigo e com você